Fala, galera! Bem-vinda ao nosso canal, bem-vindo ao canal de fogo. Faltam apenas 5 inscritos para a gente chegar e comemorar 59 mil inscritos. Ontem não tivemos nada para comemorar, e eu fico muito feliz que eu falava aqui no meu canal. Falava, cara, o jogo do Corinthians serve de alerta para o Botafogo. Por que serve de alerta para o Botafogo? Porque não pode criar chances e perder num jogo tão equilibrado como é Libertadores, quarta de finais. Você tem 5 chances, você tem que botar uma na casinha. E o Botafogo não o fez. Gols que não se pode perder. Do Almada, que ele bateu cruzado. Do Luiz Henrique, sozinho. O do Savarino é aquela bola que bate na trave, mas foi uma boa jogada. Mas o Botafogo tinha que abafar mais o São Paulo. Colocar mais intensidade no São Paulo. E aí não fez, e a gente saiu com um resultado frustrante. Mas o que eu quero falar é sobre o antijogo. O árbitro não tem o que fazer, às vezes, com o antijogo do adversário. E isso é Libertadores, eu entendo. Você vai para o lado do adversário, bota um ferro ali e busca o 0x0. Só que o árbitro tem que trazer isso em números de acréscimo. Ele deu 4 minutos. 4 minutos. No primeiro tempo, que também já tinha havido o antijogo, ele deu 3 minutos. E no segundo tempo, teve o agravante das substituições. E aí, cara, não é chororô, não é reclamação, o Botafogo ia fazer um gol, mas é o justo. É o justo da árbitrage. A árbitrage precisa dar o tempo que tem que ser dado. Senão a gente fica como? Reclamando, chorando, pensando. Reclamando, não foi isso que o Botafogo não venceu o jogo. Eu já falei, cara, Libertadores, não conta o São Paulo no Morumbi, se tiver a oportunidade, tem que botar a bola na rede. Bola na rede é o que faz o time passar ou não. Não adianta jogar lindamente e não conseguir botar a bola na rede. Enfim, esse foi o resultado. Temos que aceitar. E aí, eu quero saber o que vocês acham. Deixem aí nos comentários.